Ah, vamos lá, gente! Por favor, gente! Esse blazer é uma excelente sugestão de presente também. Vamos lá! Gente, gente, o que é? Eu sou apaixonada por blazer, que é uma terceira peça que eu acho que faz total diferença. Também acho. Desde um look mais escojado até um look mais elegante pra trabalho. E aí, esse daqui, como a gente disse pra vocês, ele é super estruturado, então bem acenturado. Ele também é mais alongado, que deixa ainda mais chique, bem fecho. Verdade. Ele tem esses bolsos aqui na frente e tem o detalhe do botão, tá vendo? Lindo esse blazer, gente. Corrado no mesmo tecido do blazer. A gente colocou embaixo uma caixa real, só pra vocês terem ideia de que ele pode ser quentinho sim, viu, gente? Dá pra usar com camisa por baixo, mas dá pra usar com caixa real, dá pra usar com t-shirt. Tudo. E olha isso, a gola dele, maravilhosa. Ele é muito elegante esse blazer, viu? Ele é corrado, tá? Qual que é o preço dele, Pedro? Eu tô aqui me enlouquecendo já. Deixa eu consumar. R$ 249,90. R$ 249,90 o blazer, tá, meninas? E temos cores. Temos, ó. R$ 249,90 PMG, né? PMG, isso. R$ 249,90 PMG. P-38 M40 G42, tá? E aí, além do pink, que na realidade é um pouco estranho, Temos também o branco. Tá um luxo esse branco, gente. Pode dar o print. Pode dar o print, gente. Blazer forrado, R$ 249,90, só aqui. Em alfaiataria, né? Bom dia, Camila Valente, beijo. Bom dia, meninas. E dá o print e pede, gente, porque esse aqui vai acabar. Temos também o preto, gente. O seu pretinho tá feio, gente? Pega esse pretinho pra trocar, gente. Porque fazer preto nunca é demais, né? Nunca é demais, verdade. Nossa, Pietra, tá subindo tanto o coração pra você agora. E a Silvana falou que é um luxo mesmo. É um luxo mesmo, Sil. É um luxo, é maravilhoso. Eu quero o pink de novo, vai. Print de novo, gente. Print e pede. PMG, R$ 249,90. Beijo pra Mimi Biasse. Beijo, Mimi. Beijo, Mimi. Ela já quer o branco. Fernanda, Mimi já quer o branco. Ela já vai guardar, viu, gente? Gente, é sério, porque, ó... Aqui é corre que acaba. Quem é cliente, dona Costa, sabe que tem que pedir na hora da live. Tem que pedir na live, gente. Acaba. Acaba a live e já acabou a peça. Acabou a peça. Verdade. As peças que vocês gostaram. Pietra, desfila com o teu poncho, porque só tem coração pra esse poncho agora, gente. Corre pra pegar o poncho de Pietra. Ana Lúcia Moniz, um beijo. Gente, tem muita gente aqui. A Marizane falou, pede pra Lenny me responder. Lenny vai responder hoje. Corre, gente. Corre. Olha lá, poncho de Pietra. Quanto que é o valor dele? R$ 159,90. Lindo, né? Vamos fazer a capa? Vamos. Como que... Coração. Vai, corações pra Pietra, gente. Vai. É tricô modal, gente. Dá melhor qualidade. Tá linda. Deixa eu mostrar aqui de perto esse tecido, vem. Ai, gente, que vocês estão aqui com a gente hoje. Olha lá, gente. É tricô modal, ó. Uma maravilha esse poncho, gente. Ele é lindo. Quentinho, viu, gente? Quentinho. Maravilhoso. A gola é super confortável, não fica pegando o pescoço. Olha lá. Ela é uma matizola mais estruturada, né? Ó. Ela fica mais espojada. Ela não fica... Maravilhoso. Fica soltinho aqui no pescoço. Não dá agonia, né? É confortável. Não dá agonia. E é quentinho, gente. Eu sei que tem gente que não consegue nem usar... Cacharel. É. Corrar. É. A agonia de ter coisa no pescoço. Essa não. Essa aqui, não. Ela nem... Não dá agonia. Olha. Olha.